Vai viajar neste fim de ano? Já garantiu a segurança da sua casa? Veja como é possível evitar a ação de bandidos reforçando a segurança da sua residência. Guilherme está com a viagem de férias programada para o final deste ano e garantiu a segurança da casa onde mora. Para dificultar a ação de bandidos, o empresário investiu na instalação de travas extras no portão, sensores, cerca elétrica e alarme. Tudo para não ter nenhuma surpresa desagradável quando voltar para casa. Estalei os equipamentos porque no ano passado, no meio de dezembro, a gente sofreu um assalto na nossa casa. Nós estávamos viajando, nessa mesma época do ano a gente estava viajando e nós tivemos a surpresa de receber a notícia que nossa casa havia sido violada. O número de furtos aumenta consideravelmente neste período do ano em que muitas famílias aproveitam para sair de férias. Segundo este especialista em equipamentos de segurança, a tecnologia ajuda a evitar os prejuízos que podem ser causados por criminosos. É um investimento que se faz agora, mas um investimento que é para o resto da vida. Além de contar com os equipamentos de segurança que intimidam a ação de bandidos, é preciso tomar outros cuidados para não deixar pistas de que a casa está vazia e acabar chamando a atenção de criminosos. Peça para um vizinho, um amigo ou mesmo a secretária do lar ir lá fazer uma visita esporádica para limpar a área, retirar as correspondências que às vezes o correio joga ou mesmo alguns panfletos de ofertas, retirar isso, molhar a garagem, molhar as plantas, também alimentar os animais que às vezes fica o animal lá e principalmente não deixar a luz da área acesa se essa não fosse o seu costume. E nós vamos continuar falando desse assunto porque o repórter Lucas Carvalho está ao vivo dentro de uma empresa de monitoramento para falar um pouco mais da importância desses sistemas de segurança em residências ou até mesmo estabelecimentos comerciais. Lucas, bom dia para você. Quais são essas dicas de segurança então para quem vai viajar durante as férias? Oi Ligiane, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Nós estamos, como você mesma disse, numa empresa especializada em sistemas de monitoramento e segurança aqui em Aracatuba. A gente vai mostrar diversas tecnologias de alarme e de monitoramento para quem quer deixar a casa mais segura. Estou aqui com o João Carlos Garcia que é consultor nesse tipo de assunto e oferece aqui na empresa diversas opções para aquelas pessoas que querem garantir mais segurança. O Ever vai mostrar esse equipamento aqui agora que é um sistema de alarme mais diferenciado, não é? Bom dia. Bom dia, Lucas. De fato, os sistemas de alarme hoje no mercado, eles evoluíram bastante, não é? Esse modelo, por exemplo, está sendo mostrado. Ele trabalha com a banda celular, o que já é um item de segurança a mais, não é? Porque previne a possibilidade de corte da linha telefônica. E esse equipamento, ele envia para qualquer smartphone do mercado, não é? Toda uma série de informações, não é? Que tipo de setores que estão disparando, permite ao usuário armar ou desarmar a distância, permite inclusive, não é? Como está sendo demonstrado ali, que pelo smartphone a pessoa possa abrir um portão à distância, possa acender uma luz, enfim, diversas ações, não é? Então, os sistemas, esse é um dos sistemas que hoje, vamos dizer, pode ser instalado em qualquer residência, tem um custo módico aí, de repente, de uns 500, 600 reais, mas vai garantir uma segurança melhor para o cliente. Agora, a pessoa também tem a opção de monitorar todo o movimento da casa por meio do tablet, ou até mesmo por meio do próprio celular, não é? Você separou o tablet aqui, só para a gente poder fazer uma demonstração. Hoje, em conjunto com os alarmes, a maioria das residências também trabalha com câmeras. Então, você vai colocar, eles vão, posicionam câmeras estrategicamente na residência, e o cliente sempre pode, em tempo real e online, através da internet, é preciso que tenha internet banda larga na residência do cliente, ele pode monitorar exatamente toda uma situação de quem está no local, se ele recebe uma informação do alarme, ou uma violação, ele pode acessar pelo smartphone ou pelo tablet, pelo iPad, iPhone, o que está acontecendo de fato naquele local que disparou o alarme. Esse tipo de monitoramento aqui, olha, o Evercenturion está mostrando, é o tipo mais comum, as pessoas costumam usar esse tipo de monitoramento em casa. Qual que é o valor aproximado? Olha, as câmeras no mercado hoje têm preços que variam, vamos dizer, o preço de custo da câmera de R$ 200 até R$ 600 para câmeras analógicas normais, que são normalmente acopladas em equipamentos DVR, que fazem essa gravação automática e simultânea de todas as câmeras, e permite a visualização remota através dos smartphones. Existe também um outro tipo de câmera no mercado que se chama câmera IP, ela não necessita de nenhum equipamento e trabalha em rede através da internet com a mesma função, só que tem uma resolução muito maior. Ok, João, muito obrigado pelas informações. A gente percebe que existem diversas tecnologias, Luiz Gianni, então quem quiser garantir mais segurança, principalmente agora no fim do ano, basta procurar uma empresa especializada porque opções não faltam. é com você. Obrigada, Lucas, pelas suas informações.